Olá galerinha, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma canetinha super, super, super legal É uma canetinha mágica, eu já ensinei a vocês o caderno mágico, ele vai estar aqui em cima dos cards Antes de começar o vídeo vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E vamos lá Então galerinha, você vai precisar da ajuda do seu responsável para fazer essa canetinha Então, você vai precisar de uma canetinha que é velha, ela não funciona, mas não sai tinta Ou que você não use e tal, estragado, muito antiga Um potinho E água sanitária Então galerinha, você pede para o seu responsável tirar o refil e a ponta da sua canetinha Tem que deixar a sua canetinha assim, olha, sem tampinha A galerinha vai precisar da ajuda do seu responsável para lavar o refil na água sanitária Galerinha, não se esquece, peça a ajuda do seu responsável Ai galerinha, não pode botar a mão, tá? Não pode botar a mão, galerinha Como a gente não tem luva aqui em casa, eu vou tentar limpar ela toda assim, sacudindo ela aqui Você tem que limpar ela todinha, limpar o refil todinho até ele ficar todo branquinho, sem tinta nenhuma Galerinha, o certo é você fazer com uma luva, tá? Mas eu não tenho luva e eu sou adulto Então eu posso fazer É porque eu gastei a luva da mamãe É, a luta acabou com as minhas luvas brincando no banheiro É porque... Mas, então pede ajuda a um adulto e criança não faça sozinha, tá bom? Sempre com a ajuda do responsável Tá vendo? Ó, ele tava azulzinho e já tá ficando branquinho, ó Ó, tá vendo? Se a sua tiver com tinta, a água vai ficar da cor da tinta que gostava Vai ficar azul, rosa, vermelha Isso Depende da cor da sua canetinha A água vai ficar da cor Então, galerinha, ó Já tá toda branquinha, tá vendo? Ó Tá toda limpinha Tá super, super, super limpa E também a ponta, ó Parece que ainda tá suja muito Não, mas é assim mesmo, ó Não tem tinta nenhuma Então, depois dela limpinha, já sem tinta nenhuma Você pede pra mamãe encher o refil com a água sanitária Deixa ele bem molhadinho de água sanitária Esse da Duda já tá bem sopadinho, tá vendo? Chega, tá pingando, ó Então a gente vai montar a canetinha Então, galerinha, ó Tá pronta Já montamos de novo a canetinha da Duda Só que eu não sei como ela vai virar não Então, galerinha, depois desse passo a passo A sua canetinha está pronta Vamos testar A gente pega meu caderninho Galerinha, esse caderno é o meu caderno mágico Mais uma coisa mágica também E eu ensinei a fazer aqui no canal Vou estar aqui em cima nos cards Troca Então, vamos lá Vamos pegar como marca-texto em gel Vamos ver se funciona, gente Ó, tem que ir rabiscando assim, né? E já sei uma coisa que eu vou esquecer Olha, galerinha, deu certo Presta aqui, Edu Olha que massa, mãe Olha, galerinha Depois que você escrever Gente, cara, tá mais como? Ó, peraí Depois que você escreve, tá vendo? E galerinha, olha aqui A pontinha, ela tá branquinha Olha Tá branquinha Agora vamos escrever mais Então, galerinha Tem que entrar sempre assim, ó Rabiscadinho Pra você conseguir escrever Música Olha, galerinha Que massa que fica Olha, aqui eu escrevi Paz, Duda, Amor, Família E Linda Porque eu sou muito bonita Agora, galerinha Agora, galerinha Dá pra você decorar o seu diário O seu caderno Vai ficar tudo muito fofo Eu adorei E vocês? Botem aqui nos comentários Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa Descrição do vídeo Um super beijo Pra todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Agora eu vou continuar Tchau 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 Tchau